Chegaste a hora Na minha vida nada dá certo Mais um amor que de fim dar-me está tão perto Leva-me aos fados onde eu sossego As desventuras do amor a que me entrando Leva-me aos fados que eu vou perder-me Nas velhas quadras que parecem conhecer-me Dá-me um conselho que o teu bom senso Eu aconchego de que há tempos não despeço Caí de novo Mas quero erguer-me Olhar-me ao espelho e tentar reconhecerme Leva-me aos fados onde eu sossego As desventuras do amor a que me entrego Leva-me aos fados que eu vou perder-me Nas velhas quadras que parecem conhecer-me Leva-me aos fados que eu sossego As desventuras do amor a que me entrego Leva-me aos fados que eu vou perder-me Nas velhas quadras que parecem conhecer-me